Motociclista fica ferido após cair da moto no bairro Las Palmas, na cidade de Limeira, na noite desta segunda-feira, 30 de julho. De acordo com informações colhidas pela reportagem do Rápido Noir no local do acidente, o motociclista de 32 anos seguia pela rua Sidney Antônio Rabesco e, ao fazer a conversão para entrar na rua Norma Chiquinho Faber, perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo. Ele bateu a cabeça no asfalto e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi encaminhado para o hospital medical. As imagens foram feitas pelo Veloz da equipe do Rápido Noir. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir.